Salve, salve meu povo, eu sou o Todd e tudo bem com vocês? Fala sério, tu achou que não ia ter vídeo hoje, né? É que de manhã não teve internet aqui em casa, né? Vivo tava roubando umas coisas na rua aí E fiquei sem internet amanhã inteira Mas agora tá saindo um vídeo topzera pra vocês Pra vocês ficarem bem atualizados em relação às últimas do futebol Então, sem mais enrolações, solta a intro! Eu sou o Todd e bora começar falando aqui do futebol brasileiro, beleza? A primeira coisa que eu vou contar pra vocês é que o esporte tá de técnico novo Humberto Lauser, campeão da última Série B com a Chapecoense É o novo técnico do esporte Ontem ele acertou o seu desligamento do time catarinense E assinou um contrato até o final do ano com o Clube de Recife Que já o anunciou hoje pela manhã O técnico é esperado em Recife até o final de semana E deve começar os treinamentos com o time na próxima segunda-feira O esporte tava atrás de algum técnico faz alguns dias Foi atrás de Dorival, pensou em Luxemburgo E pra mim acertou com o Berto Lauser Porque o cara mostrou um ótimo trabalho na Chapecoense E também não vai ter os altos custos de Vanderlei Luxemburgo E nem de Dorival Júnior Pra mim o esporte acertou em cheio Vamos falar agora de outra coisa Tem reforço novo lá na equipe do Cruzeiro A Raposa anunciou o seu nono reforço pra temporada E ele é Jason Guzman, de apenas 23 anos Segundo informações da Rádio Tatiaia O valor pago ao envigado da Colômbia Foi de 1.2 milhões de dólares Por 80% dos seus direitos econômicos E a Raposa terá ajuda de parceiros Para arcar com esse valor O MEI assinou o contrato até 2025 E é esperado nos próximos dias lá em Belo Horizonte Para ser apresentado oficialmente E também iniciar os trabalhos com o elenco Botafogo mira a chegada do experiente Anselmo Ramon da Chapecoense O atleta de 32 anos tem contrato com a Chape até o final do ano Ou seja, a partir de julho já pode assinar um pré-contrato e sair de graça Inicialmente o Botafogo teria que pagar a multa rescisória para levá-lo Mas como o clube catarinense tem uma dívida com o atleta Esse valor pode entrar no negócio E assim facilitar a transferência O Botafogo que acertou a venda de Matheus Babi no começo da semana Para o Atlético Paranaense Está em busca de um novo centroavante Anselmo Ramon e outros nomes estão sendo avaliados, tá? Você, torcedor do Botafogo, gostaria de ver Anselmo Ramon no seu clube? Coloque aí nos comentários que eu quero saber, beleza? Agora vamos falar de Fluminense que tem reforço novo A equipe carioca anunciou hoje o zagueiro Manuel Que chega sem custos após rescindir o contrato com o Cruzeiro O jogador de 31 anos assinou o contrato com o Fluminense até abril de 2023 E já está treinando com os novos companheiros Ele já foi inscrito no Campeonato Carioca e também na Copa Libertadores Inclusive, seu nome já apareceu no boletim informativo E ele pode fazer a sua estreia no próximo sábado contra o Botafogo Pelo Campeonato Carioca Ou na próxima quinta-feira contra o River Plate pela Copa Libertadores Outro reforço do Fluminense, Cazares, já está no CT E deve ser apresentado a qualquer minuto, tá? Inclusive, ele já pode até ter sido anunciado oficialmente Eu estou gravando esse vídeo aqui, ó, 1h30 da tarde Então, Cazares, se não foi anunciado até agora, já já vai ser Já Abel Fernandes e Raul Bobadilha Que foram contratados para o setor ofensivo Devem chegar amanhã no CT, fazer exames médicos E aí sim, serem apresentados de forma oficial pelo Tricolor Que está se reforçando bem, hein? Lembrando que a equipe está correndo contra o tempo Para inscrever todo mundo até o dia 18 Que é o prazo máximo aí para a fase de grupos da Copa Libertadores O Grêmio ontem perdeu por 2x1 para o Independiente Del Valle E com isso também perdeu a chance de ir para a fase de grupos da Copa Libertadores Hoje de manhã, o presidente Romildo Bolzan já estava sendo bastante pressionado Para demitir o técnico Renato Portaluppi Que está no comando do clube desde 2016 E agora de tarde foi anunciado de forma oficial Que Renato Gaúcho não é mais o técnico do Grêmio Segundo nota oficial do Tricolor A saída foi em comum acordo Lembrando que Renato Gaúcho está isolado no hotel da concentração do Grêmio Se recuperando de Covid-19 Segundo Globesports.com A diretoria já tem dois nomes em pauta para substituir Renato Gaúcho Primeiro seria de Thiago Nunes Que está sem clube desde que deixou o Corinthians no ano passado E outro nome seria de Guilherme Esqueloto Que está sem clube desde que deixou o Los Angeles Galaxy A diretoria falou que por enquanto não abriu negociação com nenhum dos dois nomes E segue avaliando possíveis substitutos para Renato Gaúcho Ah, agora que eu já falei do Brasil Me dá aquela moral, hein Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E também aproveita para me seguir lá no Instagram E eu quero te falar sobre o patrocinador aqui desse vídeo Que é o SPM365 O melhor fantasy game do mundo Lá você pode conferir Campeonato Brasileiro Espanhol Alemão Premier League Tem muito campeonato Você mostra que você realmente manja de futebol E pode até render uma graninha, hein Clica no link da descrição Faça o seu cadastro completo E você já vai ganhar 10 dólares Para começar a montar o seu time Vai lá conferir o SPM365 Agora chegou aquela hora que vocês gostam tanto O nosso rolezinho pela Europa Ontem conhecemos os últimos dois classificados para as semifinais da Liga dos Campeões Manchester City e também o Real Madrid E tivemos Casemiro eleito o melhor jogador no confronto entre Liverpool e Real E Gundogan eleito o melhor do jogo no confronto entre City e Borussia Dortmund As semifinais ficaram assim Real Madrid recebe o Chelsea no dia 27 de abril E visita os Blues no dia 5 de maio Já o Paris Saint-Germain recebe o Manchester City no dia 28 de abril E visita o time de Pepe Guardiola no dia 4 de maio A UEFA hoje soltou a seleção na semana que ficou desse jeito Alisson no gol Lucas Hernandes Boateng E Mbemba na zaga Alaba na lateral esquerda E Nath Fernandes na direita Jorginho e Bellingham ficam no meio campo Phil Foden na ponta esquerda Riyad Mahrez na ponta direita E lá no ataque fica Chupa Moutin Concorrendo a melhor jogador da semana Temos Neymar, Pulisic, Casemiro e Gundogan Já concorrendo a gol mais bonito Temos a bicicleta de Itaremi contra o Chelsea Que foi um golaço A bomba de Phil Foden contra o Borussia Dortmund O belo chute de Jude Bellingham no ângulo de Ederson E o gol de cabeça de Chupa Moutin contra o Paris Saint-Germain Lembrando que nessa semana tivemos apenas 5 gols pela Liga dos Campeões Então sempre concorrendo ao gol mais bonito são 4 As escolhas aí estavam um pouco difíceis né Porque se você for analisar aí o gol do Chupa Moutin De bonito não tem nada né Foi um gol completamente normal Agora pra mim não tem sombra de dúvida Que o gol mais bonito foi do Itaremi contra o Chelsea E eu acho até que vai concorrer ao Puskas tá Eu quero que você coloque qual foi o gol mais bonito da semana na sua opinião O melhor jogador da semana também na sua opinião E comente aí sobre a seleção da semana E aquele velho mistério que ninguém sabe explicar Neymar foi o melhor do jogo Pulisicic foi o melhor em campo Gundogan foi o melhor em campo Casemiro também foi o melhor em campo Nenhum dos 4 está na seleção da semana Grande mistério da UEFA Ninguém sabe explicar isso daí tá Se alguém souber por favor me fala nos comentários Porque realmente eu não sei qual que é esse critério O Arsenal está de olho em trazer outro Martinelli para a equipe E dessa vez o alvo é Matheus A joia do Fluminense de apenas 19 anos Vem cantando os olheiros dos Gunners Que já estão em negociações com os representantes do atleta Num negócio que pode chegar até 40 milhões de euros Pelo menos é o que informou o jornal inglês The Sun Martinelli estreou em novembro do ano passado No time profissional do Fluminense E já se garantiu como titular na equipe Ele seria a segunda joia do clube Que pode render uma bela grana ao Fluminense Lembrando que a primeira joia é a Kaique Que já está sendo negociado com o Manchester City Por 10 milhões de euros E podendo render mais 15 milhões em bônus e metas alcançadas Lembrando que Kaique só deve chegar lá no City Em junho do ano que vem Que é quando ele completa 18 anos Há uns meses atrás foi divulgado que Barcelona e Eric Garcia Já teriam um acordo verbal selado Mas agora o jornal Mundo Deportivo Publica que o time catalão voltou atrás em sua palavra E o zagueiro está um pouco mais longe Isso porque o Barcelona mudou os valores e salários combinados lá em janeiro E agora oferece bem menos Com mais bônus por metas alcançadas Coisa que não agradou nada nem o jogador e nem seu agente Segundo o jornal Mundo Deportivo Agora Arsenal e Chelsea voltam na briga pelo atleta espanhol Que vai ouvir outras ofertas Lembrando que o primeiro acordo aí com o Eric Garcia Foi feito em janeiro Esse acordo verbal Juan Laporta ainda não era presidente E nem a comitiva que ele trouxe lá pra diretoria Diretor financeiro Diretor de futebol E tudo mais Então agora que Juan Laporta assumiu a presidência O pessoal analisou melhor esse acordo verbal E resolveu mudar os valores Como eu falei O salário por exemplo Os valores não foram divulgados Mas por exemplo Se tinha oferecido 5 milhões de euros anuais Agora Juan Laporta ofereceu 2 Mudou muito Abaixou demais Mesmo assim Laporta continua confiante Que Eric Garcia vai pensar melhor E vai dizer sim Mesmo com um salário bem mais baixo Do que o combinado O que você acha aí em relação a isso? Você acha que foi uma atitude legal da equipe do Barcelona? Você acha agora que Eric Garcia vai continuar aí com vontade de jogar lá na equipe catalã? Ou realmente ele pode parar em outro clube? Lá no Manchester City ele não vai ficar porque não vai renovar o contrato Então em junho ele fica de graça Segundo o mundo deportivo Arsenal e também a equipe do Chelsea já estão de olho E também já vão iniciar negociações com o agente do atleta Mas óbvio que até o fim da temporada Mais times devem entrar na briga Pelo jovem zagueiro espanhol Bom galera Essa daqui foi mais uma edição do Todd News Eu espero que vocês tenham gostado Comentem sobre tudo Bora bater um papo Ter uma discussão sadia Não se esqueça De me seguir lá no Instagram Que eu tô com uma conta nova E eu posto bastante coisa Que eu não consigo colocar aqui nos vídeos Inclusive também Quando tem algum problema Vai atrasar Eu sempre informo lá Pela rede social Tá? Vai lá me ajudar a bater os 10k E liberar o arrasta pra cima Tamo junto galera Valeu Até o próximo vídeo Falou